Música E fala aí moleque adiante, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Bal E vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o FIFA 18 Então se vocês já puderem deixar o seu joinha, clica aí no gostei aqui embaixo Porque esses gostos estão sempre me motivando a trazer mais vídeos pra vocês Então não esqueça de deixar o seu like, que me ajuda muito a continuar trazendo vídeos aqui pro canal, ok? Também, se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo e me passa já a sua inscrição Clicando no botão vermelho aqui embaixo Seja muito bem-vindo e você não vai se arrepender de nada, porque aqui eu tô sempre informando vocês Galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando um menu aqui Que foi feito por um fã, já quero deixar bem claro, né cara? Só que eu pensei em não trazer esse vídeo Porque eu já vi que muitos youtubers já fizeram esse vídeo, né mano? Falando sobre esse menu Então, mas eu resolvi trazer, porque eu não estaria cumprindo, né? Com o meu dever, que é informar vocês, né cara? Então eu sei que muita gente que não viu Quem já viu também, fica aí até o final que eu vou dar a minha opinião Sobre esse menu que tá muito foda E mano, tem tudo pra ser o, quem sabe, mano Que vem forte a ser o novo menu do FIFA 18 Eu já trouxe um vídeo falando sobre menus Se você não viu, tá aparecendo o card aqui em cima Clica aí, que lá eu falo mais menus também É... Que poderiam ser também, né? Que foi feito por um designer, mas esse daqui realmente é muito forte, galera Tá rodando o mundo inteiro esse menu Tô vendo vários lugares Então por isso que eu decidi trazer esse vídeo pra vocês E dar a minha opinião sobre o que eu achei E é um menu muito foda, galera Então fica aí até o final, você vai gostar muito do menu se você não viu Se você já viu também, fica de olho aí na minha opinião Sobre o que eu achei que eu vou falar melhor E... galera Deixou seu like, se inscreve no canal E agora sim, bora lá! Tá aí na tela pra vocês o menu de conceito Feito por esse designer Como garoto propaganda O Paul Pogue, o Bareca, a camisa do Manchester, é claro E vocês estão vendo que é um pouco diferenciado, né, mano? O fundo é azul Vocês estão vendo ali que embaixo, ali, o load Aquele load tá rodando, né? É rosa Então é uma combinação muito bem feita, né, mano? Aí, ó Aquela parte que tá conectando os servidores Logo no início do jogo Quando você está entrando E... Vocês estão vendo aí o menu na tela pra vocês Ó, o cursor é branco Aí tá no home, ó Partida normal Muito bacana, né, velho? Isso tá muito foda Dá pra ver o lugar dele ali em cima também Olha, ó É a partida normal Ultimate Team Nova carreira E o Fifth Street embaixo também E ali do lado também tem a sessão de treinamento E o The Journey Part 2 Aí vai entrar no The Journey Part 2 Agora vocês estão vendo Como seria a entrada pro The Journey Part 2 Ó, aí pra ele Devia ter a opção de Você iniciar com o Alex Hunter E também com o seu Virtual Pro Ou seja, seu próprio personagem Seu próprio jogador criado E seria muito foda também Agora vai entrar no Fifth Street Que pra ele é mais ou menos como era no Fifth Street 2012 O World Tour, o online e os minigames que tem, né, mano? Eu acho que se fosse ter Eu acho que não seria assim, ok? E eu espero também que não seria assim Porque eu não gostei muito do World Tour Eu confesso pra vocês O melhor modo, na minha opinião, foi o do Fifth Street 1 Esse é um treinamento Vocês estão vendo aqui Realmente tá muito profissional E agora no Ultimate Team Ó, tem o Foot Champions, né, mano? É a segunda temporada O Foot Generation Que aí você... É a opção de você usar cartas dos FIFA anteriores E aí o Spindowheel Que é uma roleta que roda Aí para um jogador que... Um desses cinco jogadores É você ganhar um, né, mano? Uma roleta parando E isso seria uma ideia muito foda também, cara De uma novidade incrível, mano Aí o Coop, o Ultimate Team É aquela opção de você usar o óculos VR, né? A Virtual Reality Que é uma coisa que... Quem sabe, né, mano? Pode ter Que a pessoa se vira ali também Que teve a Copa do Mundo E aí o Bad Creator e o Kid Creator Que é a opção de você criar um logo Tipo, e criar um uniforme também, galera Isso é uma novidade que, quem sabe Pode ter para o Ultimate Team Beleza, galera Vocês viram aí o menu? Realmente eu achei que ficou muito bacana, velho Vocês viram ficaram muito profissional Ele caprichou muito nas cores Eu já fiz o menu também Eu acho que eu já falei isso Sobre os menus de design Sobre um designer também Só que na minha opinião Esse daqui tá bem melhor, mano Do que esse outro designer Claro, não desprezando o trabalho dele Mas esse daqui realmente Foi muito mais bem feito Muito mais pensado Porque o outro designer Ele só tinha feito mais ou menos o menu só Ele não fez um videozinho assim Mostrando o jogo incompleto Ele só fez um menu só Um menu de conceito Uma foto só Com o menu do jogo E realmente esse daqui caprichou bem mais Dá uma combinação muito boa De cores que é azul, branco e rosa Realmente é um diferencial, né, cara? Porque eu vou falar pra vocês Que esse FIFA 17 Eles estiveram copiando totalmente Vai ver que eles ficaram sem ideia, né? Não sei O menu de... O menu do FIFA Street 12 FIFA Street 2012 Se você botar um video Então se você pegar o seu FIFA Street 2012 Comparar com os menus do FIFA 17 Vocês vão ver que a semelhança é incrível Entre os dois Vão ver que foi inspirado No jogo já passado da EA, né, mano? E esse jogo seria realmente Esse menu de conceito Seria realmente pra inovar É claro Uma alteração aqui, outra ali Porque eu acho de... Não sei se será o Pogba também Como o Garoto Propaganda Tem essa também, né, velho? Tem que ver se vai ser o Pogba Talvez qualquer coisa altera ali O Garoto Propaganda Que eu acho que não será o Pogba também, né, mano? Mas quem sabe pode ser também Uma alteração aqui, outra ali Eu tenho certeza que vai ficar muito foda Eu sei que não terá aquelas novidades Que ele pediu, né, mano? Free Street, The Journey Com Virtual Pro E aquele Virtual Reality Que é com Oculus Gear VR Ia ser muito foda também Você jogar em primeira pessoa Com Oculus Gear VR E um The Journey, galera Só imaginem só E o Spindlewheel Eu acho que também não terá Que é aquela roleta que gira Que apareceu também Que é aquela roleta gira E para em um jogador Tipo cinco cartas Aí para em um E você ganha esse jogador Aí vai ficar mais ou menos semelhante Como já é o Open Ball Do My Club Do Paz, né, mano? E realmente que eu sei que não terá E principalmente uma coisa muito foda Seria o Kit Creator E o Bad Creator Que nem já apareceu aí, né, mano? Isso daí é umas coisas Mais complicadas também De aparecer, mano Porque todo ano Os fãs de FIFA pedem isso E até agora A EA não conseguiu Botar no jogo, né, velho? Então tomara Que no FIFA 18 Eu queria que tivesse Todas essas novidades, mano Realmente o jogo Ia ficar muito foda Ainda com o FIFA Street Seria incrível Mas eu acho que não, né, galera? Mas o menu pode sim aparecer, mano Pode sim aparecer nesse FIFA 18 sim Porque esse a EA Não fizer que nem a Konami fez Porque eu já fiz Um menu de conceito Feito por um fã da Konami Incrível Se você não viu Você quer ver, né, cara? Tá aparecendo um card aqui em cima Ah, mano Clica aí Que é um menu de conceito Feito por um fã muito foda E acabou que a Konami Cagou pro cara, né, velho? Não deu nenhuma atenção E não quis Não se interessou Em nem utilizar o menu Para o PES 2018 Ele ofereceu por preço nenhum, né, cara? Então vai entender Queremos todos que a EA Não cague pra esse cara, né, velho? Pelo menos que eles vejam E elogiam o trabalho do cara Que é realmente muito bem feito Tá rodando o mundo todo Esse menu de avião Em muitos lugares Então Pode sim chegar nas mãos da EA E eles podem sim Quem sabe Estar colocando no FIFA 18 Eu espero que realmente Isso aconteça Beleza, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se gostou Não esquece de deixar o seu gostei Se você não deixou até agora Clica aí no like Que é muito importante pra mim Vocês me ajudam bastante, mano E esses vídeos Dá muito trabalho pra editar Então pelo menos O mínimo que eu peço Que vocês me ajudam pra caramba É clicando no gostei E também se inscreve no canal Que o conteúdo é de primeira E é tudo realmente De ótima qualidade Eu vou trazer sempre Informações pra vocês Sobre o FIFA 18 Então se você é novo aqui no canal Quem é inscrito já sabia Dessas informações Mas eu vou deixar toda a playlist Do FIFA 18 aqui na descrição Então se você não viu As outras informações que eu trouxe Esse é o primeiro vídeo que você tá vendo Se inscreve Vai dar uma olhada nessa playlist Que ela tem mais de 15 vídeos Falando sobre o FIFA 18 Dando informação oficial E rumores Então é muito importante De você ver Essas informações Que você realmente Fã de FIFA Ok Eu fico por aqui Até a próxima galera E falou Clap, clap, clap In a the east In a the south And you know Say we no run up We mouth In a feed the west And feed the north We no play like We dafa When it come to Steinmann You know you can't test The best How are you No many em It no cater When me come a dance And deliver it Them sweeter Clap your hand And stamp your feet Bombay